E dessa composição que saiu na aula da psicologia? Sim. Tipo assim, você falou assim, eu acho que dá pra gravar. Como é que foi? Então, isso aí foi a loucura do meu pastor. Porque ele era assim, muito sonhador, muito visionário. E ele sempre perguntava, e aí, tem uma música? Deus colocou algo no seu coração? Ele que perguntava se a gente estava compondo, né? E aí, com muita vergonha, a gente começou a expor. Eu tinha canções, o Marcelo tinha e o Rafa tinha. Eram os três da base ali, né? Violão, piano e baixo. Nem tinha baterista nessa época. Então, era igreja bem pequenininha mesmo. E aí, ele incentivava a mostrar as músicas. Quando vocês gravaram, a igreja era pequena? Era pequena ainda. Não tinha baterista ainda? Nessa época, já tinha chegado um baterista. Estou sempre olhando para o meu marido ali, porque ele tem uma memória melhor que a minha. Mas nessa época, já tinha um baterista, mas nem foi o nosso baterista que gravou. O que aconteceu? A gente começou a cantar as músicas com a igreja. E a igreja recebeu muito bem. Apesar de ser uma igreja pequena, foi uma receptividade muito grande. Então, eles falavam assim... A gente cantava qualquer música no louvor, eles falavam... Essa é nossa? Porque era parte do que a gente estava vivendo ali, né? Vocês lançaram em 2001? 2000. Em 2000? A gente ainda era, eu e o Marcelo, namorados ainda. Eu era da Raquel Nogueira, no Rocha Eterna, que é o primeiro CD da comunidade de Ubatuba. Bem dizer ao Senhor... Essa é minha também. Também? Todos os povos procuram... Ai, ele sabe! Sua majestade... Sua majestade... Isso é! Essa eu não conheço, não. É muito boa! É do mesmo disco. Gente, eu vou falar a verdade. Porque essa música... Eu falava para os caras assim... Eu falava... Mano, aquela... Ela é... Ou me odiar, vai... Olha aí, ó. Porque eu achava que ela parecia... Ela tinha uma vibe tão de família no comercial de Margarina, tá ligado? Família Margarina. É, porque tinha um comercial da Qualy, que tipo assim, era um... E essa música tinha um saquezinho, assim, começando, assim. O saque era legal. Que gostoso, velho. Que ambiente... Elas trazem um ambiente meio família, assim. Tipo assim, era muito gostoso, cara. Qualy Worship era. É porque a minha história de conversão ali, ela se iniciou ali praticamente nessa época. Entendi. Eu tinha meus 14 anos de idade. Era filho de pastor, era baterista. Era... Só vinha daquela linhagem de São Paulo, Black Music ali. Que era muito bom. Só que eu vinha do lado só musicalidade mesmo. E competitividade com as bandas da mesma cidade. E tinha os encontros de louvor. E aí, na verdade, ninguém estava... Alguém devia estar adorando a Deus lá, né? Acho que é a igreja. E eu que não era, né? As bandas ali estavam só vendo quem tocava mais, tocava menos. Era uma outra realidade, assim. E bem nessa data, eu comecei a ter... Eu tive meu encontro com o Senhor. Então, foi através de uma doença que eu tive. E meu pai orava por todo mundo. Todo mundo era curado comigo. Ele orava, eu só piorava. Olha! E, na verdade, Deus estava me livrando para um lugar onde não seria através do dom dos meus pais de cura. Mas ele queria um relacionamento comigo. E bem nessa data, assim, que eu comecei a mudar tudo, assim. Comecei a mudar todas as minhas práticas. E aí, tive o encontro com o Senhor na madrugada. Que legal! E, dali pra frente, pô, minha vida foi... Era um moleque que andava de skate o dia inteiro. E que abandonou o skate pra ficar dentro do quarto ouvindo os CDs da minha mãe ali e tal. E tinha o CD de vocês. E aí... Nossa, cara! Eu lembro que eu peguei o violão, assim, quando eu comecei a tocar violão, em três meses, que eu gostava muito de... Comecei a descobrir que eu conseguia... Que todo menino que toca violão, chegou o dia, o ápice da vida dele, e consegui tirar de ouvido, né? É, tirar de ouvido. Pô, eu quero tirar de ouvido. E aí, é legal que uma das primeiras canções que eu tirei foi a de vocês. Que legal, Bruno! Foi... E aí, eu lembro que eu comecei a dedilhar, cara. A primeira música que eu dedilhei na vida, a música inteira, tipo assim, solando a música, cantando. Foi a tua, é a glória e o poder. E fazendo as tônicas, eu falei, caraca, velho, tô tocando muito, tá ligado? Interessante. É o sexto cantor que ele fala isso, né, Medina? É, eu... Jamais. Não é o nosso episódio. Você fala isso pra todos. Mas, assim, foi realmente... Esse CD foi muito bom, assim. Eu conheço o CD inteiro, assim. Eu ouvi muito. Então, e pra você ter ideia, a gente não tinha recurso, uma igreja pequena, né? Mas o meu pastor sonhador, não, vamos gravar, vamos gravar. Eu lembro que ele chamou a Demar, a Demar foi lá. Que ano foi isso? Nós gravamos em 2000. Cara, então, o pastor era visionário mesmo. Muito. Porque não era fácil gravar. Não era. Ô, Vona, sabe como que nós conseguimos gravar? Nós vendemos vale pizza. É! Esse é a raiz. Esse é a raiz. Você não vendeu uma pizza ou cachorro-quente? Pra comprar um prato da bateria da igreja? É, eu não sabe. E foi assim mesmo. Ou pra fazer o acampamento de jovens, ou pra fazer pizza na igreja. E quando muito sofisticado, era uma feijoada no domingo. É. Quando tinha uma irmã que cozinhava bem na igreja, ia fazer... E isso quando você não chegava com os jovens, falavam, ó, a gente vai fazer cachorro-quente no final do domingo. Aí chegava o outro grupo da igreja, tava... Já tinha planejado. Já tinha planejado, a gente não vai poder vender cachorro-quente, porque as senhoras, o grupo de senhoras... É verdade. Hoje é delas, né? Mas foi assim, eu lembro que a gente imprimiu, assim, uma mini pizzinha e escreveu lá o Vale Pizza, o valor saiu. E a igreja saiu, todo mundo abraçou a causa e fomos vender Vale Pizza pela cidade. Aí as pessoas pediam e a pizza era entregue, né? Na casa delas. E aí, com isso, levantou-se o recurso e nós gravamos no estúdio da Comunidade da Graça, sede em São Paulo. Ah, tá. E vocês foram conduzidos ali em produção? Aí o que que aconteceu? Eu falei, cara, vocês nunca tinham gravado em estúdio ou alguém do time ali tinha experiência com estúdio? Nada. Nenhuma experiência. E de repente já topou ao vivo algo de cara. Não, foi assim. Ah, foi ao vivo a gravação? Foi ao vivo. Sim, sim. Mas acho que mais ao vivo ainda do que é hoje. Porque o Ronaldo, o Ronaldo Bezerra, foi quem nos ajudou muito nessa época. Porque ele ouviu, esteve na nossa igreja, ouviu a gente ministrando e falou, não, tem que gravar, tem que gravar. Ele se empolgou com a história e com o sonho do nosso pastor, né? E aí colocou-nos em contato com o Maurício Abacchione, que foi o produtor musical. Maurício Abacchione junto com o Gair Júnior, não sei se vocês já ouviram falar, um pianista maravilhoso. Os dois que fizeram produção. O Gair, eu já ouvi falar. Sim. E aí fomos para São Paulo, eu fui fazendo a pré-produção com eles. Então fazia toda aquela pré, que vocês sabem muito bem como é. E aí a captação com o público e tudo mais, isso foi feito ao vivo. Então as vozes e as vozes da igreja, as palmas, tudo isso foi captado em Ubatuba. Mas toda a parte de pré foi feita em São Paulo, no estúdio em São Paulo. Na verdade, muita coisa já foi feita assim. A gravação em Ubatuba, eu achei que tinha sido na sede. Não, foi na nossa igrejinha. Pequenininha foi. Soltou ali o CD para a galera e vamos cantar, gente. E vamos cantar, um monte de microfones espalhados. A gente já fez isso. É muito gostoso, né? Essa história que a gente tem com a igreja local é muito legal. E depois disso, a gente gravou mais dois discos. E aí, ao longo dos anos... E como é que foi para vocês a... Porque eu chegava em um monte de igreja e estava todo mundo cantando essas canções. Então... E vocês lançaram independente ou foi por alguma gravadora, um selo da igreja? Como é que foi? Foi independente, amor? Mais ou menos independente. Porque aí a própria comunidade da Graça, na época, tinha um selo. Ah, sim. E aí acho que saiu com o selo da comunidade. Mas foi assim... Para você ver, né? Às vezes o homem faz planos, mas é o senhor que conduz. O nosso sonho era que, com as produções, a gente conseguisse comprar o nosso prédio ali. E até hoje a gente paga aluguel. A música estourou. Temos uma história parecida. É mesmo? Eu lembro que, nessa época, eu já estudava na ULM. E eu tinha um Walkman. Vocês nem sabem o que é isso. Eu também não sei mesmo. Eu nunca ouvi falar. Nunca tive. Eu tinha um Walkman. Eu saía da escola e tinha que pegar ônibus e metrô para ir para o lugar onde eu ficava. E eu sempre colocava as dez mais pedidas. E por três meses, Tu é a Glória foi a mais pedida. Então, estava todo mundo atrás do CD. E cadê o CD? Cadê? Não tinha CD. A gente teve um problema com a fábrica, com esse selo. Enfim, foi uma série de coisas que aconteceram. E simplesmente o CD não foi prensado a tempo. Estava chegando o final do ano, o Natal, aquela coisa, todo mundo querendo. Então, desistiu-se dessa história de, através de gravações, comprar o prédio. Até hoje, a gente está pagando aluguel. Mas cresceu. A triste história da música. É, exatamente. Caramba! Mas era especial. Mas essa época era uma loucura também. Eram poucas fábricas no Brasil. Ah, não era fácil, cara. Não era fácil assim, não. Era lá em Manaus, né? Isso. Ia para Manaus. Zona Franca, mano. De Manaus. Eu me lembro de um... Um pouco depois disso, a gente teve uma marcha para Jesus. Que na época que ainda era muito grande, né? E eles falam de dois milhões de pessoas. Dois milhões de pessoas cantando Tu é a Glória. A gente era ruim. Não tinha... Né, Mar? Vocês foram lá ministrar. Nós fomos lá ministrar. Mas você vê que a gente era tão inexperiente que eu fiquei no teclado. Porque era eu que tocava. Eu era tecladista da banda. Tecladista em bocal. É. Aí o teclado estava lá atrás. Aí foi a banda da igreja mesmo. Foi a banda da igreja. A banda da igreja. Com os intercessores. É. Eu me lembro de uma vez que a gente foi gravar. Os irmãos saem de tocar na igreja. Eu ia o Batuba para cantar para dois milhões de pessoas no palco. O mundo. Olha, só Jesus na causa. O mundo do céu. E eu ali querendo ministrar. Tinha os textos de Abacuque na cabeça e tudo mais. E o povo só queria ouvir a música. E assim, o lugar onde estava o teclado. Não tinha esse negócio de mapa de palco. Muito bom. Muito bom. Preparado já. Preparado. Mas ali, o teclado lá no fundo do palco. Ah, não foi front. É, não foi. Então não tinha nem isso. A pessoa não estava nem cão. Não estava nem vendo. Que era o palco gigante. Que você fica lá atrás e você vê assim, ó. Não, o palco da Marcha tinha 10 metros de altura. Muito grande. Alto pra caramba. E não foi conversado sobre isso. Acho que nem foi falado que quem cantava estava no teclado, né? Então, enfim. Montou, rider técnico. Nada. Nem sabia o que existia. Nunca viram. Existia isso. Mas eu lembro de um outro muito engraçado também. Que a gente ia receber um prêmio de revelação. Alguma coisa assim. E era a Mara Maravilha que estava apresentando, estava premiando lá, né? E aí a gente foi. Não sabia de jeito como é que ia ser, mas a gente foi com a equipe, né? Só que na hora de entrar, vamos lá. Era um atrás do outro e tal. Na hora de entrar, eu entrei, me deram o microfone. E a Mara já falando alguma coisa. E os meninos da banda vieram atrás. E cadê o lugar de tocar? Não tinha lugar de tocar. Era só o meu prêmio. Era o playback. E aí eu comecei a fazer o playback. E os meninos, para não ficarem sem graças, ficaram ali adorando. Ficaram adorando. Tudo muito bem programado. Aí a Mara, no final, falava assim... É igual o visitante, seja bem-vindo, né, cara? Você lá foi na igreja interconstando de dor, né? E ela disse... Ai, que lindo. Vocês cantando. Os intercessores atrás. Não eram os intercessores. O baterista... O que eu estou fazendo, gente? O que eu estou fazendo? O pessoal da banda ali. Se é a nossa banda. Nossa, ia dar muito o que falar. Ia dar muita risada. E a gente riu por um bom tempo. Até hoje a gente riu. Não, ia dar risada ali em cima mesmo. A gente riu. O pampero que ia ser. É que a minha banda era mais espiritual. É verdade. Tinha intercessores. Muita ação, Raquel. Muita ação. Muita ação.